Bom dia a todos, vou apresentar a pesquisa abordagem de educação ambiental numa escola pública de Bogotá, desenvolvida no grupo pesquisa orientada pelo professor Marco Barzano. A pesquisa precisa analisar as abordagens de educação ambiental no ensino meio ao uso do projeto ambiental escolar PRAE e reflete sobre os processos que permitem os educadores ter um papel estratégico e decisivo na inserção de educação ambiental no cotidiano escolar. Aí então retomamos o conceito de ambiente do Rei Gota, onde levamos a que a apropriação desse conceito nos guiou na investigação sobre a importância da representação dos estudantes sobre o meio ambiente e as relações e interações feitas nos processos de educação ambiental. A metodologia, um questionamento, uma orientação, um levantamento biográfico, revisão, fundamentação teórica, análise documental, construção de instrumentos, trabalho de campo e análise de resultados. A metodologia é de tipo qualitativo, usando o estudo de caso e os instrumentos que permitem obter os dados são análise de documentos, questionários aplicados a estudantes, entrevistas e análises de desenhos sobre o meio ambiente. Depois da revisão biográfica, achamos que o Brasil apresenta maior publicação de artigos com relação ao ensino de química e educação ambiental com relação a Colômbia, que tem poucos artigos. Desses artigos analisados, acho que o enfoque que tem esses artigos é a educação ambiental contextualizada. Tem alguns que falam do conceito disciplinar e outros que falam de mudar hábitos, pensamentos e atitudes, que são os propósitos da educação ambiental. Aqui nessa contextualização, a escola do Adomânia Luna fica no bairro Pátio Bonito, da localidade sul do país, da capital colombiana, que é a Bogotá. E tem três turmas no ensino meio, e aí foi selecionada a penúltima turma com quatro estudantes que fazem parte do grupo focal. Dois afro-ascendentes, um líder ambiental e uma pessoa que falou não se interessava pela matemática ambiental. O projeto PRAE é uma regulamentação, desde 1994, subjetivo de abordar interdisciplinariamente as problemáticas e potencialidades ambientais, integrar a educação ambiental no currículo e promover a conscientização ambiental. Os PRAE têm muitas dificuldades, pouca reflexão, ausência de componentes de pesquisa, deficiência na construção, falta de oportunidades, ausência de bases conceituais e escassa reflexão de questões ambientais. Para o análise do cotidiano ambiental, foi perguntado aos estudantes quais são as assinaturas, as áreas, as aulas, onde se discutiam assuntos ambientais. A área de ciências naturais tem a maioria, e o 20% falou que nenhuma das assinaturas falava de questões ambientais. Os elementos e componentes que fazem parte do meio ambiente, segundo Lev, Reinot e Reigota, são os processos e os elementos que se articulam nos eixos de espaço e tempo. Aí foi perguntado como é o relacionamento com o meio ambiente e aos estudantes, e eles deram sua resposta boa, normal, mas com a justificativa dessa resposta anterior, achamos que eles relacionam a atitude e a finalidade dessas atitudes como a forma de se relacionar com o meio ambiente. Bom, para os elementos, temos que o espaço, os elementos, os processos, as articulações e a ubicação do homem no meio ambiente, aparecem nessas respostas. Foram analisados os desenhos que eles fizeram no meio ambiente, contemplando a metodologia de Pedrinho. Aí temos elementos concretos e abstratos. Com relação aos concretos, aparecem em todos os compartimentos. Os abstratos têm várias categorias, mas uma importante é a de processos químicos e uma visão disciplinar, fórmulas, intercâmbio gasoso e fotossíntese. A escola tem que analisar como a percepção dos elementos e a interação que têm esses elementos permitem a construção de representações do ambiente. Assim, a pesquisa contribui para o fortalecimento das políticas e planos de construção ambiental na Colômbia e permite a reflexão crítica permanente de problemas ambientais que interagem com o meio ambiente. Por último, as representações de ambiente não são classificadas em um só grupo. Segundo o Rei Gota, podem ter representações antropocêntricas, social ou natural ou globalizante. Muito obrigado pelo seu tempo e podem me escrever se tem alguma pergunta na pesquisa ao e-mail que aparece aqui. Muito obrigado e bom dia a todos.